Demorou, mas chegou Muito tempo se passou, ela veio pra ficar Vai mudar nossa vida Tantas vidas perdidas nunca mais vão voltar Chegou, chegou A vacina chegou A vizinha, a vizinha, o vovô e a titia Que o novo tempo chegou, chegou, chegou Chegou, chegou A vacina chegou A vizinha, a vizinha, o vovô e a titia Que o novo tempo chegou Vamos arrochar a vacina agora Demorou, mas chegou Muito tempo se passou, ela veio pra ficar Vai mudar nossa vida Tantas vidas perdidas nunca mais vão voltar Chegou, chegou A vacina chegou A vizinha, a vizinha, o vovô e a titia Que o novo tempo chegou, chegou, chegou Chegou, chegou A vizinha, a vizinha, o vovô e a titia Que o novo tempo chegou Vamos arrochar a vacinação, meu povo É hora de passar Chegou